Gente, deu ruim. Deu ruim porque aconteceu aquilo que a gente temia. O Felipe foi impulsivo novamente. E aí, Samanta? Como é que resolve? A gente tá vindo agora lá da Netolab. Tá tendo que adiantar quantos vídeos? Oito, né? É. Oito, dois dias. Dois dias. Porque o Felipe chegou e falou, aí, vamos pra Londres. A minha resposta foi essa daqui, tá censurado. Mas vamos supor que eu tenha escrito, ô caramba. A Sam vai com a gente porque percebemos um detalhe muito importante. A gente precisa de ajuda na viagem. Porque não adianta, temos que tirar fotos e a Samanta é a melhor fotógrafa que a gente quer. Brincadeira, a gente quer a companhia da nossa amiga. E aí é a tua primeira viagem internacional, né? Cara, sim, eu tô muito nervosa. Eu até abracei meu praçaporte, isso mesmo. Deu praçaporte? Eu não sei mais falar. A partir de agora eu só vou falar em inglês, em inglês britânico. Water. Passport. My passport. Então, eu tô com um pequeno problema. Tô tendo que adiantar vídeos pro Felipe, né? E pro meu canal. Coisa linda. E é o seguinte, eu tô sem vídeo nenhum gravado. Coisa linda. E ainda tem que fazer o quê? Tem que fazer a migração do computador da Netolab. Porque a gente usa o notebook e o notebook não tá atendendo as nossas demandas. Na verdade o notebook é meu, cara, a gente volta. E aí a gente tem que fazer a migração pro computador da Netolab. Então, hoje, eu vou ter que gravar quatro vídeos. Que eu ainda não faço a mínima ideia de quais são. Porque eu tô sem ideia. E amanhã a gente tem que gravar com o Felipe de novo. E tem que montar o PC. E comprar roupa de frio. E comprar roupa de frio. Ai, mala que minhas malas estragaram. E agora? A gente ainda tem o dia do voo. Sim. Durante o dia. Durante o dia. Porque a gente voa à noite. E vamos gravar também no canal do... Vamos gravar pro canal do Felipe lá, né? Com certeza, se Deus quiser. E biscoitar muito. Nossa, eu não vou... Você também, você também, Samanta. Não, eu não, eu não. Cara, eu já tirei e salvei várias fotos maneiras que eles vão recriar. Em vários monumentos assim, tipo poses, roupas. Será que vai ficar muito maneiro? Sigam eles no Instagram. Agora eu tô deixando a Samanta lá na casa do Felipe. Que ela tem que trabalhar. A gente tem que ficar na Netolabs. Porque estamos fazendo várias preparações pra essa viagem. Sim. Depois eu vou pra casa, vou gravar, vou montar o PC. Não, vou configurar o PC e vou fazer o que mais? E vou gravar. Vai gravar isso. E aí a gente vai conversando, porque a viagem tá chegando. Vocês estão preparados? Vou pegar a novada da Rébio Foda. Cheguei em casa e eu tô tentando me localizar pra poder entender o que a gente vai fazer aqui ainda, cara. Olha só. Aqui a gente já tá descendo com os equipamentos. Pra poder deixar tudo montadinho, tudo bonitinho. Aqui tá o PC da Netolabs. Que eu tenho que configurar por inteiro. Tá longe de ser um PC mediano, tá? Ele é um PC bom. Mas ele não é um PC... Deixa eu ligar ele. Não tem luzinha. Então sabe que não é gamer. Mas tem uma RTX 3070. É 3070 mesmo. Uma fontezinha. E pô, vai dar pra poder gravar todos os... Os vídeos. Já que o Felipe também, quando ele vai jogar algo mais pesado e tudo mais... Se ele quiser jogar, ele pode jogar tranquilo nesse PC. É quando ele quiser jogar algo mais pesado, ele joga no PC de casa dele. Só que configurar tudo do zero é chato. Ainda mais levando em consideração tudo que a gente tem pra fazer ainda. Agora, ó, são 4 horas da tarde, tá? E eu vou almoçar agora. Olha ela ali. Vocês sabiam... Pera aí, deixa eu encostar aqui. Vocês sabiam que a Isa tava correndo... Você tá se guardando com a enferma-querda? Porque eu tô com cara de virada. Ah, tu tá com cara de virada? Pera aí, deixa eu ver de pertinho. Assim tá bom? Deixa eu ver de pertinho. Fala, Bruno Correio. A Isa tá correndo risco de vida, gente. Por quê? A Isa, gente, ela é louca. Ela é insana. O que eu fiz? Pablo, mostra o que a Isa fez no Lollapalooza. Pô, foi mãozão. Você vê o caos acontecendo... E você vai. É tipo essa aí. Ah, aquela casa ali tá pegando fogo. Não tem ninguém pra salvar dentro da casa. Mas tá pegando fogo. Agora eu vou almoçar. Aqui, ó. Meu pratinho. Batatinha doce. É, gente, eu tô realmente de dieta, tá? Não tô fingindo. Hum, é muito sério. Batatinha doce. Almôndiga. Bananinha. Cortadinha. Eu que piquei a banana, Isa. Mentira. Sérião. A banana fui eu. Ela fez a almôndiga também? Não. A almôndiga. Eu não sei fazer a almôndiga. Ele cortou a banana. Melão é uma das frutas menos calóricas que tem. Agora eu vou virar aquele cara chato, né? Das calorias. Cara chato da dieta. É, eu vou virar a Maíra Card agora. Sou eu, sou a Maíra Card. Gente, o computador, ele é muito bom. Ele só tem um problema. Ele ainda usa HD tradicional. HDD, né? Que é disco rígido, que é essa coisa grandona aqui que tá aqui. Deixa eu ligar essa luz aqui, que você consegue ver melhor. Isso daqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar esse SSD aqui e vou tentar clonar todo o sistema aqui pra dentro. É, não é? Olha, é minúsculo. Muito. É de quanto você... 500. Ele entra assim bonito mesmo pro lado? É. Legal, né? Cara, eu vou ter que ver na caixa da placa mãe se tem parafuso pra prender ele. Eles não mandaram os parafusos... Ah, aqui. Pô, sabia, moleque. Aqui, ó. Olha só. E vocês me zoando porque eu ia fazer a lasanha no forno e não no micro-ondas. Eles estão me zoando porque a gente vai gravar um vídeo agora de caro vs barato vs comida congelada. Eu falei, ah, já liguei o forno pra fazer a lasanha congelada. Eu falei, ah, forno, micro-ondas e magé. Como é que você fazia? Você não faz micro-ondas não? Magé, a gente não tem micro-ondas, irmão. Magé, a gente pega um papel alumínio e bota no sol. Estou esperando ver o dia que você vai arrumar meu PC, que você estragou. Estraguei nada. Estou horroroso nesse tempo, suado. Ah, poxa, esse suor aí representa trabalho árduo. Os olhos dos seus fãs, você é perfeito, amor. Obrigado, Isa. Tá vendo como é que é? O Rock queria filmar minhas perfeições. Estou mostrando a porcaria do computador. Então, ó, vamos lá. Quando ele estiver falando do computador, aí você vem pra cá. E quando ele for falar... É, fica aqui, ó. Ele deixa aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Estava assim. Não, 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 não. Tá vendo? Isso é bullying. A Isa está jogando na minha cara. É isso aí, Isa. Mete moral. Estou te mostrando um ângulo melhor. Isso, professor. Ombro, vai ficar como? Pra valorizar. Dá aquela biscoitada, né? Não, se for valorizar. Aí tem que jogar com a bola assim e vai atrás. Tem que ser assim. Você reparou que os meus stories é sempre assim, ó. O doelizé é do alto. Eu jogo o cabelo assim. Entendeu? Olha só como é que fica mais para... Você joga o cabelo assim? Assim foi quando o Harry Carville estava montando o computador dele e ele estava tipo assim. Tinha que estar sem camisa. Não, não. O que é do Harry Carville é assim, ó. Tá ligando o PC? O que você botou aqui? Um SSD. Agora aqui, estou esperando essa belezura ligar. Tá vindo já também. Porque está uma maravilha para poder fazer a clonagem do HD para o SSD por completo. E aí, depois que a gente fizer isso, vai começar o processo de... Como é que se chama? De instalação dos programas. Vou pegar coisas que está vindo no notebook que a gente estava usando e passar para cá também. Está uma doideira. O que acontece é o seguinte. Os próximos dias vão ser puxados. Vão ser pegados. A gente precisa pensar em coisas. Se vocês tiverem sugestões do que gravar, manda. Mas manda agora. Conto com a ajuda de vocês. Ajude a gente a não ficar sem vídeo nessa viagem que o Felipe inventou de última hora. Tá bom? E é isso. Está muito calor. Eu estou muito suado. Estou sem maquiagem. E é isso. Tá bom? Um beijo. E é isso.